E vídeo rápido para vocês que amam acompanhar os baixidores da Fórmula 1. Temos mais imagens direto dos box do Circuito das Américas, palco do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. E vamos começar esse vídeo mostrando mais imagens do carro da Raiz. Ontem já divulgamos aqui no canal as primeiras imagens mostrando atualizações do carro da Raiz. E agora temos mais imagens que mostram um pouco mais dessas mudanças. A equipe vai estar com uma nova entrada de ar no SidePod, também com uma nova lateral do carro e também com um novo assoalho. Será que a Raiz vai conseguir um bom resultado em sua corrida em casa com essas atualizações? Também temos imagens da lateral do carro da Williams, que estará com uma pintura especial para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Lembrando que a Williams é uma equipe inglesa, mas os donos da Williams é uma companhia americana. Também temos mais fotos da Red Bull RB19, que também estará com uma pintura especial para esse Grande Prêmio. E por último, temos imagens mostrando a montagem da Mercedes W14 e também da sua asa traseira, que estará configurada com médio barra alto downforce. Bom, assim que tivemos mais imagens direto dos box, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Tchau!